Olá pessoal, hoje estou trazendo para vocês essa notícia urgente que a rainha, a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth II encontra-se em um estado de saúde delicado no momento. Ela está no palácio de Balmoral que fica na Escócia recentemente, dois dias atrás, ela recebeu a nova primeira-ministra aqui do Reino Unido, a Liz Truss e ela parecia bem, ela cumprimentou a primeira-ministra, tinha vídeo sobre isso, toda vez que é eleito novo primeiro-ministro a rainha dá a sua aprovação, esse primeiro-ministro então se encontra com a rainha e agora nós estamos vendo essas notícias aqui, estão sendo atualizadas a todo momento, estou no site da BBC aqui no momento e já tem notícias de que vários integrantes da família real estão viajando então para se encontrar com a rainha lá no palácio de Balmoral, na Escócia, eles estão deixando aqui algumas cidades aqui da Inglaterra e viajando para a Escócia justamente para encontrar com a rainha e o que se sabe até o momento é que ela está sendo acompanhada por médicos não tem ainda uma informação exata sobre qual é o estado de saúde dela no momento a família real é muito reservada quando se trata de assuntos de saúde da família real então mais uma vez nós não temos muitas informações sobre qual seria exatamente esse problema de saúde que a rainha está enfrentando agora claro que todos ficam muito preocupados porque como vocês sabem a monarca já tem 96 anos de idade ano passado ela perdeu o marido dela, o príncipe Philip infelizmente ele veio a falecer também já com idade avançada então nesse momento todos estão muito preocupados nós temos aí diversas personalidades inclusive o arcebispo aqui também do Reino Unido já mandou os cumprimentos à família ele diz que está em orações nós temos diversos outros políticos aqui do Reino Unido também se manifestando como por exemplo o Tony Blair que foi anteriormente primeiro-ministro aqui também do Reino Unido nós temos também agora a atual primeira-ministra Alice Russ também já manifestou sua preocupação e disse que o país inteiro está atento a essas notícias que vêm chegando nesse momento e claro que nós vamos ficar aqui acompanhando as notícias e esperando pela melhora da rainha, é claro ela que é uma figura muito importante aqui no país nós sabemos que o Reino Unido é uma monarquia apesar de que a maior parte do poder está de fato na mão do parlamento mas ainda assim a rainha é uma figura muito importante sempre presente em todas as decisões políticas do país em diversos momentos como por exemplo agora como eu referi a troca de primeiro-ministro a rainha sempre participa disso faz parte do papel do monarca do Reino Unido então agora nós ficamos aqui então acompanhando essas notícias que não param de chegar já tem pessoas que estão se reunindo lá na parte externa do castelo para tentar obter alguma notícia por isso o reforço da segurança já está acontecendo lá também mas infelizmente não temos muitas notícias no momento esse é só um vídeo curto para deixar vocês a par do que está acontecendo e assim que tiver novas notícias sobre a situação de saúde da rainha volto a fazer mais um vídeo aqui também estou acompanhando aqui em tempo real o site da BBC eles estão atualmente transmitindo ao vivo no canal de televisão também e é isso pessoal, vamos lá, vamos cair na torcida para que a rainha ainda possa viver mais tempo e continuar desempenhando seus papéis como monarca do Reino Unido e aí Obrigado.